Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre probióticos e os intestinos, eles são uma excelente lara aí para muitas bactérias, trilhões para ser mais exata. E isso é uma ótima notícia, pois muitas delas ajudam no processo digestivo, são importantes aliadas na nossa saúde e chamam essas espécies benéficas de probióticos. Quem está chegando agora? Eu sou a Ana Paula Santos, nutricionista, recentemente eu comemorei 12 anos trazendo aí saúde para muita gente, aqui trazendo conteúdo de saúde para você. Aqui no canal do YouTube falamos de conteúdo sobre nutrição, saúde, qualidade de vida, bem-estar, emagrecimento descomplicado também. Vamos curtir e deixar seu joinha aqui embaixo, é muito importante para mim, tá bom? E vai contribuir para que o canal cresça e que esse conteúdo chegue a mais pessoas também pegando esse botãozinho aí de compartilhar. Quando elas fizerem a busca lá no Google, o Google vai mostrar esse vídeo por conta das curtidas de vocês aqui, tá? Então me conta se você já usou probiótico, como que você se sentiu com a utilização, deixa aqui nos comentários, vou gostar de saber. Desde que o uso dos probióticos sofreu aí um verdadeiro boom, né? Principalmente devido ao aumento de estudos na área, mas eles passaram a ser a resposta para tudo na cabeça de algumas pessoas, né? Mas vamos com calma, por quê? Essa suplementação, ela é apenas a cereja do bolo, sabe por quê? De nada adianta você tomar probióticos, que são os micro-organismos vivos prontos para ali colonizar a microbiota e melhorar a sua composição, se o seu ambiente intestinal está ósseo. Então eles não vão conseguir se proliferar e exercer os benefícios desejados, ou seja, dinheiro jogado fora. Então antes de tudo é preciso manejar a hostilidade do intestino e isso é feito a partir da alimentação adequada, rica em fibras, prebióticos e compostos ativos, consumo adequado de proteínas e moderado em gorduras, boa hidratação, exercício físico, manejo de estresse também é importante. Só depois de gerar um ambiente adequado é que se faz sentido entrar com uma suplementação de probiótico, entendido? Então na descrição você tem acesso onde me encontrar e conversar no WhatsApp para agendamento de acompanhamento nutricional online e tratar do seu intestino como ele deve ser tratado, como uma joia rara e ter uma flora intestinal saudável. Então vamos na vibe aí da prevenção para não ficar apagando fogo o tempo todo e frequentemente doente. Então eu ajudo muitas mulheres e homens a resgatar a saúde, melhorar seus exames antes mesmo de entrar com medicações e é totalmente possível. Então basta fazer o seu melhor dentro aí da sua rotina e engana-se quem acha que precisa escolher o momento ideal da vida e que precisa ser 100%, pelo contrário. Então caso você precisa aí da minha ajuda e do meu acompanhamento nutricional, é 100% online e acessa a descrição aqui do vídeo e me siga nas redes sociais, converse comigo no WhatsApp para tratar aí do seu bem mais precioso, tá? Então eu quero te convidar para você assistir o vídeo para entender o que é desbiose, para tratar o intestino preso, quadro de diarreias, lembrando que o intestino doente ele afeta a imunidade. E tratar da depressão precisa tratar do intestino também, tá? Eu já tive depressão e eu sei bem como tratar. Então melhorar a digestão e entre outros sinais que alteram aí a flora intestinal. Então eu vou te explicar como tratar o seu intestino, deixando ele mais saudável, já que ele é considerado o nosso segundo cérebro. Então ó, confira o vídeo que está aparecendo em algum cantinho aqui da tela, né? Quero te convidar aí para assistir e obrigada e até mais!